E aí pessoal, nesse vídeo de hoje eu quero deixar e explicar pra vocês como a gente deve se instalar no papel de parede 3D Tem muito probleminha em instalação de papel 3D que vocês nem imaginam Mas antes eu quero te convidar pra deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações Pra você receber todas as novidades que a gente deixa aqui no YouTube pra você Compartilha e libera o vídeo geral pra galera aí, beleza? Então vamos lá para o vídeo de hoje Galera, hoje eu quero falar pra vocês sobre instalação de papel de parede 3D Mas Diogo, por que instalação de papel de parede 3D? Porque eu vejo acontecer muito instalação de papel de parede do lado errado, de cabeça pra baixo ou vice-versa Mas tem um lado certo, Diogo, papel de parede 3D? Tem sim, galera, tem lado certo Então a gente tem que ficar muito atento pra isso No começo, há muitos anos atrás eu fiz uma instalação de papel de parede tijolinho E aí pra mim até então, tipo de papel de parede tijolinho, não tinha sentido Eu vejo muitos instaladores falarem isso Ah, não tem sentido papel de parede 3D ou tijolinho, não tem? Tem! E eu vou mostrar e provar pra vocês que tem Tá bom? Então o papel de parede 3D de tijolinho, principalmente a sombra Se você reparar, ele tem uma sombrinha, que é uma parte mais escura, uma parte mais pretinha embaixo Essa é a sombra Se a gente for parar, só pra gente pensar A sombra vem quando o sol bate de cima, certo? O sol bate de cima, a sombra aparece embaixo, beleza? O sol não existe, sol batendo de baixo O sol batendo de baixo e a sombra aparece em cima Não tem como, né? Então, esse papel tijolinho tem que ficar muito atento com isso Porque o sol bate de cima Então a sombra vai dar embaixo O tijolinho tá aqui e a sombra vai tá aqui, entende? Então, eu vejo muito papel de parede instalado de cabeça pra baixo Com a sombra pra cima Não tem jeito, a sombra tá pra cima E faz total sentido quando você inverte e vê que a sombra tá pra cima Não faz lógica nenhuma, tá? Mas há um tempo atrás, há vários anos atrás, na verdade Eu instalei um papel desse de tijolinho Na verdade, eram uns bloquinhos quadradinhos assim Não instalavam muito esse papel E era preto e branco Tem alguns coloridos, mas especificamente isso era preto e branco E aí, depois de dois dias, o cliente me ligou E falou comigo Mas, Diogo, esse papel tá de cabeça pra baixo Falei, mas não tem como instalar esse papel de cabeça pra baixo Porque na minha cabeça também Qualquer lado que você colocasse tava certo Mas não tá E o cliente me deu uma aula disso aí, gente O cliente me deu uma aula disso Isso foi há uns nove anos atrás, mais ou menos E eu me lembro muito bem Foi num apartamento na Savasse É um ponto muito nobre aqui em Belo Horizonte Pra quem não conhece É um apartamento chiquérrimo, assim Muito top mesmo, muito legal E eu instalei papel de parede de cabeça pra baixo Na casa do rapaz Claro que todo mundo tá passivo de erro, né, gente? Mas é justamente por isso que eu tô gravando esse vídeo Pra você não deixar isso acontecer com você E isso se já não aconteceu, né? Se você admitir, você pode falar com a gentileza Deixa seu comentário aqui embaixo Ah, já aconteceu comigo, Diogo Já aconteceu, não aconteceu, nunca fiz, nunca reparei Deixa seu comentário aí Pra mim saber como é que tá a sua percepção Desse papel de parede 3D Mas eu vou deixar algumas fotos aqui E vou indicar pra vocês Pra vocês verem e terem noção De como faz diferença o papel de parede De cabeça pra cima e de cabeça pra baixo Dá uma olhadinha aí Então, viu como é que faz total diferença? Gente, a gente tem que prestar muita atenção Não só os papéis de parede tijolinho Mas, às vezes, alguns triângulozinhos Que tem um efeito 3D também Tá? Ele tem essa sombra incidente, assim Então, a gente tem que reparar bem Quando a questão é de sombra, tá? De pedra, etc Ele tem esse sentido, sim Alguns papéis de parede, realmente Num efeito 3D, não tem lado, tá? Mas, 98% dos casos, o papel tem lado A gente tem que olhar direitinho E prestar bastante atenção Pra gente não instalar o papel de parede De cabeça pra baixo na casa do cliente E, assim, evitar de você ter que pagar Um outro rolo pro cliente E fazer uma nova instalação E isso vai sair tudo do seu bolso E se você for instalador sério E comprometido com o seu cliente E com alguma loja parceira Que possivelmente pode ter te indicado, tá? No meu caso, eu tinha uma loja parceira Eles indicam o papel pra mim Há muitos anos E é claro que eu desembolsei Comprei o papel de parede Na época, era um rolo de 15 metros 1,6m por 15 Então, não foi barato Foi quase 2 mil reais Eu tive que desembolsar Claro que o rapaz da loja Fez um desconto pra mim Me deu uma diferença Mas eu lembro que o papel Era 1.980 o rolo dele Se não me engano, tá? Acho que era isso mesmo E aí eu tive que desembolsar Tirar o papel todo da casa do cliente Voltar, pagar o papel E instalar o papel de novo Pro rapaz, beleza? Mas isso aí É pra gente comprometida com o cliente Com o resultado Com o trabalho que a gente faz Por isso que a gente tem um nome tão expressivo Aqui em Belo Horizonte Que o pessoal procura tanto A gente, eu falo assim Eu, tá? Me procura pra instalar papel de parede A agenda tá sempre cheia Graças a Deus Por causa Um dos fatores Um dos fatores É o comprometimento Que eu tenho com o meu cliente E com o resultado De cada um deles Beleza? Galera, é isso mesmo Nesse vídeo que eu tinha Pra passar pra vocês Tá bom? Deixa o seu like aí E preste atenção Quando for instalar Um papel de parede 3D Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço É isso mesmo E aí E aí E aí E aí